Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece, né? E eu sempre trazendo novidades aqui pra vocês. Quem é que diz que um clássico não pode ser repaginado e ser trazido a público numa edição primorosa? Tô falando da Divina Comédia, olha só, do Dante Alighieri, que vem com esse box magnífico aqui, ó, bem durinho, bem durinho, né? Olha só que maravilha, aqui tá sem os livros, olha só, né? Um trabalho primoroso da editora, né? Nova Fronteira, trazendo esse box pra nós. A novidade da Divina Comédia é que ele trouxe, né, os três cantos separados, de forma separada pra nós. Então trouxe o Paraíso, olha só, em capa dura, separado, né? Capa dura, um romance muito bem trabalhado, né? Todos os cantos aqui, né? Você sabe que é escrito em forma de poema, né? É um grande poema chamado O Paraíso, do Dante Alighieri. E também a Divina Comédia é formada pelo Purgatório, que tá aqui separado também, olha só que legal, o Purgatório. Totalmente separado. E por fim, né, o Inferno, que é o mais famoso dos três cânticos, né? Que eu chamo de cânticos, né? Porque vale muito a pena ler, muito a pena ler, né? E junto com esse box ainda vem um caderno extra, olha só, que tem a capa do box, né? Que vocês viram anteriormente, ó, a mesma capa do box, né? E nesse caderno extra vem junto várias ilustrações da época, olha só, né? Do Gustavo Doré, do Gustavo Doré, né? Que retratou de forma a pintar, a pinturas, né? Vários momentos dos três cânticos, né? Que formam a Divina Comédia, cara. Se você não leu a Divina Comédia, não sabe o que tá perdendo, né? Eu vou reler, eu tinha lido isso há muitos anos atrás, né? Principalmente o Inferno, mais detidamente, né? E agora eu vou ver se eu consigo mergulhar de uma forma mais sistematizada pra entender o contexto de por que que essa obra continua sendo uma incógnita pra todo mundo que é leitor no mundo, né? Que é a Divina Comédia. Então fica a dica aqui nessa edição primorosa, né? Eu acabei aproveitando a Black Friday do ano passado pra trazer pro meu acervo. Tinha deixado separadinho pra mostrar pra vocês, mas vale muito a pena ir atrás dessa edição. Essa edição tá muito caprichada, galera. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Bye-bye, tchau, tchau, galera! Até o próximo encontro aqui, tchau, tchau!